A gente vive de processos, né? Então, por isso que eu falei pra você, alguém pode me trazer provas, N provas, Deus não existe. Mentira, porque o que eu vivi com ele é tão forte desde criança. Porque eu fui diagnosticada com AIDS em 1998. Eu tinha 11 anos de idade. Eu era uma criança, Filipão. Então, assim, já em estado terminal. Meu pai e minha mãe não tinham. Eu era uma criança. Não tinha tido acesso a drogas, a vida sexual. Não tinha explicação. O meu prontuário começa com pontos de interrogação. Os médicos não sabem explicar como que eu contraí o vírus. E eu tinha 11 anos de idade, já estava em estado terminal. Eu estava com AIDS. Porque tem uma diferença entre o HIV e a AIDS. Sim, sim. O HIV é o vírus e a AIDS é a doença. E eu já estava com o corpo tomado. Tinha órgãos parando de funcionar. E eu fiquei internada, óbvio, em UTI. Entre a vida e a morte. E os médicos disseram pros meus pais que era rezar. Era isso que tinha pra fazer. Porque o tratamento, pra quem estava em estado terminal, não existia. Antirretrovirais, mas e aí? Vai fazer o quê? Então, era colocar os aparelhos e torcer pra reagir. E você também não sabia o que estava acontecendo. Eu não fazia ideia. Da gravidade da doença também. Não fazia ideia do que eu tinha. Não fazia ideia. A gente viu o documentário, é muito impactante. E eu só descobri quando eu ia fazer 15 anos. Porque os próprios médicos disseram pros meus pais, não é interessante ela saber disso agora, porque ela é muito criança. Talvez ela não vá assimilar. Então, pros meus pais também era mais confortável. Eles não sabiam como que eu ia reagir, né? A gente não tinha informação que a gente tem hoje, gente. Exatamente. A gente pega o celular hoje, é tudo sobre o HIV. Vem tudo. Naquela época, impossível. Não tinha internet. A gente não tinha acesso. Nossa, eu me senti velha. Não tinha internet. Mas a internet tem 20 anos, né? Exatamente. Aqui no Brasil, que ela chegou, tem 20 anos. Não foi? 20 e pouquinhos. Ah, não lembro exatamente o ano que chegou. Pô, mas a internet pra mim chegou 2003, 2002. Então, é isso aí. Foi quando eu comecei a consumir a internet. Exatamente. É essa a base aí. Você tem que saber. Você foi professor da... Eu fui instrutor de informática, você acredita? Rapaz, você tem que saber dessa informação, hein? Eu trabalhei de instrutor de informática de 2004 a 2007. Mas eu odiava, detestava. Mas você sabe que eu só tive mais acesso à internet depois de 2010. Olha que loucura. Olha só. Você era rachando o bico de você. Mas, então assim, meus pais manteram escondido de mim. Mas a minha experiência mais forte que eu me lembre espiritual foi no hospital. No próprio hospital internada, quando eu tava no nono dia de internação. E eu senti um frio muito forte no meu pé, 6 horas da manhã. Tinha uma criança na minha frente e tinha eu aqui. O meu leito era o 9. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje aquela cena. Eu senti um frio muito forte no meu pé. A minha cunhada tava deitada assim na cadeira. Perto de mim na cama. E tinha a criancinha da frente e a mãe da criança também tava na cadeira. E aí eu senti aquele frio no meu pé. Quando eu abri os olhos eu vi uma silhueta da altura da enfermaria. Toda preta. Uma silhueta negra. Não tinha rosto. Não tinha nada. Eu só senti algo muito ruim. E comecei a orar e falar pra Deus. Deus, uma oração de criança básica, simples, mas com muita fé. Se você tem algo a fazer na minha vida. Se o Senhor, porque a gente não chamava Deus de você de jeito nenhum. Um medo danado. Se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. E eu fiz essa oração básica a Deus. Porque eu senti que eu tava indo embora. Olha que doideira. E aí, assim que eu fiz essa oração, todos os meus aparelhos começaram a pitar. E o da criancinha que tava na minha frente também. Ele morreu e eu fiquei. Meu Jesus. E depois desse nono dia de internação, a minha recuperação foi muito assustadoramente rápida. Eu fiquei no hospital menos de dois meses. Eu entrei com anorexia nervosa. Com a AIDS em estado terminal. E saí de lá andando, cerelepe, pimpona, com nove quilos a mais. Olha que doideira. Deus, né? Deus. E aí, eu sempre conto no testemunho, em todas as igrejas que eu vou. Que quando eu descobri o diagnóstico. Eu fiquei, foi um ano muito difícil pra mim, né? Cara, imagina, muito louco. Eu descobri em janeiro, fevereiro, eu ia fazer 15 anos. E não era, vale ressaltar o que você falou aí, não era época de hoje em que a gente tem informação, sabe? Que você vai conseguir tomar uns remédios e vai viver e tal. Era uma época que assim, não, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a duas semanas. E 98 era essa vaga. E na década de 90, existiam artistas brasileiros super famosos que tinha AIDS e morreram. Cazuza, Renato Russo. Então, basicamente, era isso que a gente consumia naquela época, né? Caramba, vamos morrer. Exato. Então, assim, quando eu soube, se eu não me engano, 2001 ou 2002, foi quando eu descobri o diagnóstico. Eu ia fazer 15 anos, tem que fazer as contas, né? Porque é ruim de matemática. E aí, quando eu descobri, eu falei assim, uau, quem eu sou? Porque tudo mudou pra mim. Você para e pensa, não tinha informação que a gente tem hoje. Eu era um adolescente. Tudo que a gente via na TV falando sobre, era terrível. Eu lembro que tinha propagandas na TV, na época, que falavam, que era assim, com toalha de banho, não pega. Com não sei o que lá, pega. Eu lembro perfeitamente das propagandas. E eu falava assim, meu Deus, quem eu sou? Sabe? Eu falava, uau. Como é que vai ser a minha vida? Meu primeiro pensamento era, eu vou conseguir ter filho? Eu vou viver até quando? Meu Deus. Como que eu vou me relacionar com alguém? Imagina isso tudo pra uma criança, gente. Era um adolescente de 14 anos, 15. E a minha vida mudou completamente a partir dali. E muitas coisas ficaram desconstruídas dentro de mim. Isso, eu consegui descobrir muitas coisas muitos anos depois na terapia. Conversando com terapeutas, inclusive, façam terapia, gente. Isso, a gente sempre fala aqui. Porque a gente... Deus, ele é maravilhoso. Ele resolve aquilo que o médico não pode resolver. Mas o terapeuta é fundamental. Inclusive, meu terapeuta estaria aí... Semana que vem não dá, mas... Assim que eu voltar da minha recuperação, estarei aí com você. É isso. Qual o nome dele? É Patrick. Doutor Patrick. A gente faz uma campanha aqui, pra que todo cristão tenha que fazer terapia. Mas eu acho isso fantástico. E a gente já gravou aqui com alguns colos. Eu acho incrível. Eu acho incrível. E eu descobri muitas coisas na terapia depois. Eu lembro que assim que eu descobri o que eu tinha, foi muito impactante pra mim. Porque o pedido que a minha mãe fez, eu descobri de uma forma acidental. É porque eu decidi que ia parar de tomar os remédios escondida. E aí eu parei de tomar os remédios escondida. E aí quando deu mais ou menos um mês e meio que eu parei de tomar os remédios, eu comecei a sentir os mesmos sintomas de 1998. Comecei a ficar com muita falta de ar, porque atacou meu pulmão na primeira vez. Então, quando eu comecei a sentir os mesmos sintomas, eu acabei parando no hospital de novo. Meu pai foi me levar. Teve uma enchente. Imagina, mês de janeiro, Rio de Janeiro. Esquece. Tem enchente. Com toda certeza. E aí, teve essa enchente de janeiro. Meu irmão tava perdendo as coisas lá na casinha dele. Eu comecei a ficar desesperada. Eu comecei a ter falta de ar. Fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu via a médica numa distância, assim, de uns 3 metros, mais ou menos. Conversando com meu pai. E ela olhava pra mim, colocava a mão na cabeça, tipo... Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu quero respirar. Eu tô com falta de ar. Aí, me colocaram lá no balão de oxigênio. Mas, taca de fazer exame, fazer exame. Eu falei, gente, como assim? Pra que exame? Eu só quero respirar. Quando meu pai veio, depois que eu já tava na enfermaria, deitada ali, que ele veio com um papelzinho no bolso, e eu pedi pra ver o papel e meu pai começa a chorar, eu falei, tem alguma coisa aí. E aí, eu puxei o papel, ele puxou o papel de um lado, eu puxei o papel do outro. Quando eu puxei, que eu abri, eu li, tava escrito HIV positivo, aí parecia que meu corpo não estava na maca. Eu falei assim, pai, a minha primeira pergunta pro meu pai foi, como? Foi a primeira coisa que eu quis saber. Como que isso aconteceu comigo? Como que eu contraí esse vírus? E pra mim era algo muito novo. Imagina, gente, eu nunca tinha... Eu, com 14 anos... Ai, deixa eu ver aqui, gente. Vamos estudar sobre o que é ter AIDS. Eu não fazia ideia do que era o assunto. Não fazia ideia. Então, assim, quando eu li, eu falei, eu vou morrer a qualquer momento. Essa era a informação que eu tinha, baseada nas informações que eu tinha a respeito da síndrome. Então, meu pai falou pra mim, minha filha, isso nem os médicos sabem explicar. Como que você contraiu esse vírus? Seu pai e sua mãe não têm, você não tinha sido abusada sexualmente, absolutamente. Você não tinha vida sexual com 11 anos de idade. E você não teve contato com drogas, com nada. Uma criança super normal, a gente não sabe explicar. E eu falei, uau. E aí, quando eu cheguei em casa no outro dia, tem a rampinha lá da casa dos meus pais, a minha mãe veio subindo a rampa, me abraçou e falou assim, eu preciso que você seja a mesma menina feliz que você sempre foi. Porque senão eu não vou aguentar. Quando ela falou isso pra mim, a minha vontade era de falar assim, você não sabe o que você tá me pedindo. Eu só quero chorar, eu só quero me trancar em algum lugar. Mas eu respirei fundo, olhei pra minha mãe e falei, tá bem. Só que foi um ano muito difícil pra mim. Eu fiz meus 15 anos, ganhei uma boneca muito fofinha que minha mãe me deu. Olha, gente, fazia 15 anos ganhar uma boneca. Não, não tinha festinha. Eu não comemorava 15 aniversários. Depois de um tempo que eu comecei a comemorar. E é outra história. E eu não comemorava porque o vô Wilson, que era o meu primeiro pastor, ele morreu um dia depois do meu aniversário. Então eu tava comemorando o meu aniversário de 13 anos, no dia seguinte ele morreu. Aí ficou aquela marca pra mim. Então eu não tinha vontade de comemorar o meu aniversário. E aí minha mãe me dava uns negocinhos lá e falava, amém. Obrigada. Fiquei muito feliz que a minha bonequinha era uma bailarina. Só que aquele ano foi muito difícil pra mim. Aí eu voltei a estudar. Na escola eu era outra pessoa. Muitas coisas desconstruídas dentro de mim. A galera da escola sabia, não? Não, ninguém sabia. Nem irmãos meus sabiam. É mesmo? É. Eu tenho sete irmãos, né? Só tinha dois irmãos que sabiam. Mas isso foi uma decisão de vocês, de seus pais? Foi. Foi uma decisão porque é algo muito pessoal. Sim. Inclusive se você tem aí, você não tem obrigação nenhuma de falar. Entendeu? É algo muito pessoal. Eu entendo que a minha missão... Por exemplo, você comece a se relacionar com alguém, né? Não, isso aí é fato. Agora, se você vai se relacionar com alguém, nunca esconda. Por isso que vale muito a pena você primeiro conhecer muito bem a pessoa. Pra você poder compartilhar algo que é tão pessoal da sua vida. Não tem como, né? É mais na época de escola, que é uma época muito cruel. É, de bullying total. Eu sou a rainha do sofrer bullying. Imagina. Olha isso aqui, gente. Dá pra ver aqui? Ó. A palideza da pessoa. A cor, né? Eu tô procurando alguma coisa. Eu tô aqui. É, branco. Eu tô aqui vendo a veia dela. Exatamente. De Gasparzinho. A levantarem a minha camisa e falarem assim, Aqui o café da manhã. Não tem noção do que era isso, mano? Isso aí era os mais relaxes de bullying que eu sofria. Isso porque eu já tinha sofrido todo o bullying possível em casa. Imagina. Sete irmãos mais velhos que eu. Tu acha que eu não sofri bullying? Pô, imagina. Bizerra mamona. Porque eu não conheço ninguém que mamou no peito da mãe mais do que eu. Eu mamei até os sete anos. Mentira. Sério? We are the champions. My friend. Você é o melhor alimento. E olha, eu vou te falar que Deus, ele é maravilhoso até nisso. Isso aí. Porque eu fui diagnosticada com 11 anos de idade em estado terminal. O leite materno me ajudou muito. Porque uma das linhas de possível contágio foi no meu nascimento. Porque eu nasci no final dos anos 80. Início da doença aqui no Brasil. E eu nasci com a ferida embaixo da língua. Então os médicos acham que essa pode ter sido a porta de entrada. Tipo palato ou não, né? Eu, a minha mãe conta que era uma cruz embaixo da minha língua, aberta. E os médicos falaram pra minha mãe, olha, a gente tem que operar sua filha porque senão ela pode ser muda ou ter sérios riscos na fala. E aí nessa operação que você pode... Não teve operação. Ah, não teve? Não teve. Mas como era uma porta aberta, então algum manuseio, alguma coisa, algum deslize de algum enfermeiro, um sangue de outra criança... Mano, que doideira, né? Pode ter sido. Não tem como comprovar. Então realmente não tem como comprovar. Mas esse é um outro testemunho. Meu primeiro testemunho de vida. Olha que coisa linda. Caramba, coisa linda. E aí a minha mãe saiu da maternidade com o encaminhamento pra cirurgia. Mas minha mãe falou, não vou levar minha filha pra cirurgia. E com sete dias, ela falou que eu acordei chorando porque eu não emitia som. Ela falou que eu acordei chorando e ela olhou embaixo da língua e não tinha mais nada.